Tá um cara desanimado? Cara, eu tive um dia bem ruim hoje, tá ligado? Não o dia inteiro, mas meio bad. Eu até falei no começo da live, tá? Não é nada com mirinha. Na verdade, eu nem joguei em mira hoje. Eu sentei agora e joguei em mirinha. Nem fiquei no PC hoje, tá ligado? Mas tá tudo bem. Um dia de cada vez. Mas eu comentei no comecinho da live, tá? Tô meio pra baixo mesmo, mas é problema pessoal. Assim, mas nada demais também. Só um dia ruim. O matemático pegou o buff no 10? Acabou. O matemático, o buff no 10, aí acabou. Caraca, o matemático brigou com a patroa? Não, imagina, meu patroa. Tá super bem. Cara, o matemático me mandou mensagem hoje que ele catou dois emulais lendários repetidos. Ele falou que a música do game tá zicada porque eu tava usando muito ela. Né? Aí eu falei roleta, aí ó, o buff. Cara, o matemático, o buff no 10 acabou. Aquela maga tá incrível, velhinha. Nossa, cara. Aquela maga dele é muito foda, velho. Só faltava o buff no 10, velho. Só faltava o buff no 10. Acabou. O roletou duas vezes. Ah, mano, mas o buff do 10 muda a conta, cara. Aí muda tudo. Melhor que qualquer patinã, né? Por favor, Emeide, buff 10. Buff 10, Emeide. Ele merece. Buff lendário, Emeide. Por favor. Emeide, vem com a gente, Emeide. Pelo amor de Deus. Vamos ver a expressão dele de felicidade genuína. 3, 2, 1. Por favor. Uh! Buff 10! Nice! Venceu a matemática, ó. Moleque! Nem fudendo! God! Nem fudendo! God! God! Aqui acabou. Viu a gente recarregar? Eu vi, mano. Mó da hora. Pena que é caro, meu bem. Na segunda roletada, merece. Cara, essa conta, velho. Meu amigo. Já era. Que conta absurda, velho. Nossa, velho. Que de... Venceu, viu, cara? Merece. Matemática é muito God. Cara! Buff no 10, na magia do matemática, que acabou, velho. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.